Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de entregas por aqui, temos alguns salgados também congelados de inscrita daqui do canal pra gente entregar, né Rob? Rodinha já fez meio mundo de salgados de forno. Simone tá aqui hoje ajudando a gente, graças a Deus. Cada uma com seu fardamento. Ninguém tem fardamento igual aqui. E aí Simone já tá arrumando a gente que tem encomenda também de forno pra mesma inscrita, né? Que é pra entregar os congelados e os de forno. E eu vou começar a contar agora. Fui pra rua de manhã. Não está de manhã, né? Eu fui pra rua pra comprar mais algumas coisas, os sacos que estavam faltando aqui, os de 2kg, né? E comprei mais algumas coisinhas ali e depois eu mostro pra vocês. E aí 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 Olha só, eu já separei aqui os 850 salgados Foi 750 coxinha e 100 apimentado E aqui temos os de forno, foi 100 empada doce 100 empada de frango, 100 pastéis de forno e 100 pastel doce Prontinho, ó E essa é uma das encomendas de hoje Que foi esses de forno e aqueles fritos ali Salgado já na caixazinha, ó Passando um papel filmezinho Que esse salgado vai pra Iambupe Rosinha já bateu aqui a massa de pão Aí agora já tá pincelando as assadeiras Já fez saltenha também Agora eu tô cortando aqui pra gente fazer tartelete Agora a Rosinha já tá separando o queijo e o presunto pra cortar Pra fazer os minis enroladinhos de 25 gramas Que é os de festa, né? E quase todos os dias, gente Sai pão, enroladinho, sonho Sabe? A gente já até botou com os sonhos pro nosso cardápio A gente vende de 1 real cada unidade Tem 25 gramas Cada sonho E Simone, gente, tava aparecendo uma barata tonta aí na cozinha Procurando a touca dela Que ela tinha saído pra ir comprar um limpo alumínio Pra gente ir lavar os pratos, né? Lavar as panelas, na verdade E aí ela largou, gente, em algum lugar Acabou que eu tinha sentado em cima da touca dela Ela aproveitou e já foi almoçar logo Rosinha também já colocou o almoço Eu vou acabar de cortar o presunto pra colocar na tartelete E logo depois vou almoçar também Ela procurou tanta touca, não achou, desistiu, pegou outra Ela estava com a vinho E depois agora estava com a rosa, né? Porque a gente só achou depois Gente do céu, que calor é esse? O dia inteiro a gente bebendo água sem parar Não fica uma água mais gelada na geladeira Porque a gente bebe água o dia todo Não passa um vento Rosinha já tá aqui, ó Fazendo os pãezinhos Eu tô nas tartelete E Simone arrumando os salgados Tá horrível, você é horrível como sempre Com essa touca sua Rosinha já tá aqui agora ajeitando os enroladinhos Eu já acabei aqui com as tartelete Leve a tartelete, leva isso aqui Os sonhos Gente, Rosinha tá aqui agora, ó Preenchendo as trufinhas E é de brigadeiro branco Com a casquinha De chocolate branco também Com a cerejinha em cima E as pérolas E as pérolas também Ai, meu Deus Ó, gente As pérolas Que lindas Dá um charme Nas trufinhas Quero tirar foto Coisa linda, viu? Tá? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora a Rosinha já tá aí abrindo Algumas empadas e ela não tira O olho desse celular dela É o dia todo assistindo Netflix, a gente assiste The Alck Dead Eu vim vocês perguntando aí O que é que a gente assiste tanto Na Netflix? A gente já assistiu The Alck Dead todinho Mas a gente volta de novo, assiste de novo Tem umas séries que a gente gosta Muito, né? A gente se acaba de rir Aí na cozinha assistindo Nessa pequena tela A gente até tem uma televisãozinha, né? Que colocava aí que era pequenininha também Mas a gente ainda acha melhor no celular Um outro dia por aqui Meus amores Mesmo corrido Eu quero mostrar tudo o que eu posso pra vocês Hoje é dia de produção Hoje é dia de entrega de salgados também A gente já entregou alguns pela manhã Logo agora pela manhã, né? E eu vou mostrar pra vocês A nossa rotina aqui Quando é dia de produção Geralmente todos os dias A gente tá fazendo salgados As produções estão aumentando Graças a Deus E agora eu vou começar a mexer as massas Esse daqui é o meu cantinho Onde geralmente eu fico todos os dias Pra fazer massas, salgadas e tudo mais Eu fico responsável pela parte De salgados fritos Porque eu faço na máquina Rosinha pelos de forno Quando a gente tem tempo A gente intercala uma com a outra Na hora de empanar as duas empana Porque é muito salgados E aí Como é bastante Fica as duas juntas E quando não tem produção de salgados fritos A gente faz os de forno E tudo mais Aí eu já separei aqui uns ingredientes Que a gente vai começar já a mexer as massas Aqui é a minha jet massa, gente Ela me dá até 10kg de massa pronta E ela é uma acera muito potente Ela é da Interlaser, tá bom? E aqui também tem a jet food master Que é a minha máquina modeladora de salgados Uma máquina super maravilhosa Me dá uma produção gigantesca Ela produz até 5.000 salgados por hora Aqueles minizinhos De 5g Ela me dá até 5.000 salgados por hora Caso vocês queiram entrar em contato É só ir aqui nas descrições Pode estar me chamando Eu faço contato de segurança pra vocês Ou então eu já deixo aqui o contato do Viana Ou de algum consultor, tá bom? E aqui, ó, gente Tá todos os meus maquinários Eu já separei aqui, ó Alguns ingredientes que eu vou precisar Pra tá fazendo a massa E essa amasseira, gente Ela é maravilhosa Eu não tenho mais trabalho manual, né? Mexendo massa na mão Aí aqui eu já separei 5 litros e 400ml de água E aqui tem o caldo do frango Que eu uso pra fazer a massa da coxinha É o dilu com água Porque ele é bem grosseirozinho assim, ó Aí eu coloco 1 litro dele, né? Pra bater ali no liquidificador Ó O caldo bem gostoso Bem temperado Suada de fundo, como sempre É normal aqui em casa As crianças ficam aqui também Né? Porque além de salgadeiras A gente é babá E eu derrubo o caldo Aí, gente Aqui, como eu disse pra vocês Eu já coloquei 5 litros e 400ml de água E agora eu tô colocando o caldo Que eu cozinho frango E eu gosto de bater ali no liquidificador Né? E aí, pronto Esse caldo é bem saboroso Bem temperadinho Ó Aí o peneiro ele já ali dentro da macera Aqui eu separei 180g de quinó em pó E 500g de margarina 80% lipídio Gente, por fim acrescentei 80g de colorau E eu uso esse daqui, ó Maratai Ele dá uma cor bem bonita pro nosso salgado Aí aqui, gente É só ligar E esperar levantar a fervura Olha, já levantou a fervura Já acrescentei a farinha de trigo Acrescentei 4kg E agora vamos esperar dar ponto na massa O fogo tá bem baixinho, ó Olha quem tá aqui hoje Simonete Já tirei a primeira remessa da massa Já tô indo pra segunda Já tô colocando os ingredientes E hoje a gente só vai fazer duas maceras mesmo Cada uma de 4kg de farinha de trigo No total 8kg E hoje só estamos mesmo Completando o estoque da coxinha Gente, temos encomenda de pastelzinho Pra hoje e pra amanhã E agora a gente vai começar a fechar A gente comprou essa plaquinha aqui, ó No Mercado Livre Custou R$17,00 e pouquinho Com o frete Ficou cerca de R$25,30 Mas é muito útil A gente comprou duas delas E vai começar a fechar E a gente usa aqui, ó Essas massas de rolinho Né? E eu e Simone que vai fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora E agora a gente vai começar a fechar agora Se inscreva. Se inscreva. Gente, olha essa cara de Ian. E eu só vejo essas coisas na hora de agitar vídeo. E eu só vejo esse 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 vídeo. E aqui a massa tá no 100, recheio no 35, molde no 70 e o tempo de parada está no 9. Olha essa produção, meus amores, ó. Gente, 22 graminhas, ó. Dei uma paradinha aqui com esse bebezão que acordou agora, né, boneco? Fala aí com o pessoal. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Solta um beijo pra menina. Solta um beijo bem gostoso. E a piscadinha? A piscadinha. Eita, menina. Aquele piscar pra vocês. Então, gente. Então, gente. Dei só uma paradinha ali. Ó, Simone tá mexendo cocada, né, Mone? É. Mexendo uma cocadinha. Uma não, né? Várias cocadinhas. Que essa semana tem bastante doce pra esse final de semana agora. E aí a gente pode mexer até com cinco dias antes. Mas, assim, tem que enrolar logo, banhar, né? E guardar. Ou então pode congelar. Né, mãe? Pode congelar, cocadinha. Né? E pra adiantar, como hoje Simone tá mais folgadinha um pouquinho. Mais folgadinha. E já tá mexendo logo pra adiantar. Porque dia de sexta e sábado aqui é muito corrido. Né? Mas hoje a gente tá em dia de produção mesmo. Não, não mexe. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pare, não mexe. Não mexe, não mexe, gente. Eu vou focar esse menino. Que lindo, gente. Deixa eu dar uma mordidinha em vocês. Só uma mordidinha aqui. Deixa eu dar outra. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui? Aqui. Eita, que mordidinha. Doeu? Falei, ô, menina. Tudo bem? Você é salgadeira também? É? Tá. É? Gostosão. Oi, Rose, gente. Na pia terrorista. Simone chama essa pia de terrorista. Aqui é, fia. Aqui é terrorista. É prato. Não mexe. Não, tá sem a tomada. Mas não mexe, não. O que? Vixe, mãe. Meus amores, no total fizemos 1.200 coxinhas. E eu já vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu joinha. Comenta muito aqui embaixo o que é que vocês acham dos nossos vídeos. O que é que vocês querem ver aqui no canal. Aqui só tá uma parte das minhas coxinhas. Outras eu já guardei. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima.